Oi meus amores, tudo bom meus lindonos? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo de recebidos é de uma loja nova, uma nova parceira aqui do canal, não tinha recebido nenhum produtinho de lá ainda e eu vim mostrar pra vocês, então antes de tudo já clica muito, muito, muito no gostei e se inscreve aqui no canal, tem cupom de desconto pra vocês, vou deixar aqui na tela e no box de informação também quero convidar vocês a se inscrever aqui se você me acompanha e não é inscrito aqui e gente, me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu posto coisas em tempo real, sabe? Foto, vídeo, stories, tô sempre conversando com vocês por lá, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom meus amores, então vem assim, ó, nessa caixinha, essa tá um pouquinho amassada porque eu acho que o Correia macetou ela, então vem assim, ó, esse que tem aqui seu fel, New York, que é New York, é, né? E dentro, gente, ó, vem assim, muito bem embaladinho vem esses saquinhos fofinhos assim, ó, com o logo da marca também e vem esse envelope amarelo minha nossa, desprezo tudo ali e também ele é com bolhas dentro, ó, tudo muito bem protegido pra não quebrar, pra não danificar o produto e gente, olha essa embalagem, que embalagem mais linda olha só, que lindo! Vem com essa pontinha aqui, vou puxar aqui como se fosse uma gavetinha, né? É uma gavetinha na realidade e... Tcharam! Olha isso, gente, que coisa mais linda! Eu pedi esse relógio, ele é tudo almofadado aqui, a caixinha, ó então eu pedi este relógio, gente, olha que lindo ele tá parado, mas ele vem com pilha, ó tá vendo? Já liguei Então ele tem a logo ali, ó, da loja muito bonito, né? Ó, a logo da loja esse aqui, essas alcinhas aqui é tipo um couro muito lindo também eu peguei nesse tom de rosinha que era uma cor que eu não tinha de relógio ainda então eu peguei nessa cor, ó lindo, maravilhoso, eu amei ó, atrás também é assim, deixa eu virar aqui ó, atrás bem bonito ele é um relógio à prova d'água então a gente faz uma olhada os braçinhos aí que não tem problema vou colocar ele pra vocês verem eu até tirei uma foto com ele já vou deixar aqui do ladinho pra vocês conferirem também e, gente, ele fica muito bonito no braço, olha isso fica lindo, lindo no braço tem que acertar a hora lembrando que vocês tem cupom de desconto no site vocês não vão encontrar só relógio tem muitos outros produtos, outras joias mesmo colar, pulseira tem tipo pulseirinha da Pandora, sabe? muito bonitinho, muito fofinho coisas personalizadas, tem relógio que você pode colocar foto aqui dentro foto sua, foto do seu neném, né? personalizar, colar também que vocês podem personalizar com foto então é bem legal, o site ele é bem completo vou deixar aqui no box de informação pra vocês bom, meus amores, vou responder uma questãozinha que vocês têm dúvida referente ao tempo demorou mais ou menos em torno de 10 a 15 dias pra chegar o produto então eu não achei demorado achei super rápido achei que veio super rápido ai, Zé, que bonito fica muito bonito no braço, né? é uma cor bem discreta e ele é lindo, gente ele é maravilhoso show de bola a qualidade do produto é maravilhosa, gente sem comparação sem muitos comentários porque é maravilhosa a qualidade do relógio mesmo uma coisinha que é bom comentar que é quando a gente compra coisa, né? que vende fora do Brasil geralmente o correio ele taxa um pouquinho ali então você vai pagar mais ou menos 15 reais que é uma taxinha padrão pra produtos importados então sempre que você receber algum produtinho provavelmente você vai ali pagar 15 reais pra esse produto chegar até você então é uma taxinha que o correio cobra mesmo não é da loja, sabe? é o correio brasileiro que cobra essa taxinha e, gente, eu acho que é isso eu falei bastante nesse vídeo, né? a pessoa fala mesmo eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o link dos relógios aqui embaixo vou deixar também o link da loja o cupom de desconto aqui pra vocês vocês têm 15% de desconto vou deixar aqui embaixo no box de informação também vou postar fotinha lá no Instagram com esse relógio Maravigold então bora lá me seguir pra deixar uns coraçãozinhos lá pra mim não esquece de se inscrever aqui no canal de deixar aquele like lindo e de lá visitar o site, né? porque vocês têm 15% de desconto que é um desconto top, gente vocês vão amar o site tem muita, muita coisa linda você não sabe qual olhar primeiro isso aí é maravilhoso pra quem usa joia então é topper da balada é isso, meus amores um grande beijo fica com Deus tchau